Seguindo com nossa série de vídeos sobre jogos de gerenciamento para celular, vamos conferir juntos a segunda parte deste apanhado de vídeos com mais um top 10 feito especialmente para a galera dos celulares. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações. E principalmente, deixa seu like. Com ele podemos atingir mais pessoas que assim como você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Se você caiu de paraquedas, eu sou o PG Player 1 e você está na Paradoxal Games. Agora sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica. Food Street é um dos jogos de gerenciamento de recursos mais bem avaliados para games de iOS e Android. O jogo permite que você entre no mundo dos restaurantes, onde você se torna responsável por seu próprio café, padaria e restaurante, é claro. Você pode personalizar, projetar e construir seu próprio estabelecimento conforme sua escolha. Além disso, podemos cultivar nossa própria fazenda e ingredientes frescos, contratar chefes e funcionários, além de poder trocar pratos com amigos. O jogo é grátis e está disponível para Android e iOS. Pocket Build é um jogo de mundo aberto que te permite construir castelos e mundos épicos de fantasia da maneira que você quiser. Você pode jogar esse jogo no modo offline ou online, com possibilidades ilimitadas de construção. O jogo ainda conta com centenas de itens para construir, tudo com belos gráficos 3D e construção instantânea. Pocket Build ainda conta com o modo sobrevivência, onde você pode minerar, acumular recursos e construir sua moradia do zero. O jogo é grátis e está disponível para Android e iOS. Viking Village é um jogo híbrido de estratégia e defesa de base minimalista em tempo real, no qual você constrói e defende uma vila. Colete recursos, construa torres de arqueiros em posições estratégicas e controle guerreiros vikings para sobreviver. Ataque as vilas inimigas e a destrua para vencer. O jogo é grátis e está disponível para Android. Construa uma cidade e torne-se o magnata dos negócios. Tudo com apenas alguns cliques e paciência. Em Holiday City, você é responsável pelo gerenciamento de recursos, negócios e pelo crescimento de sua cidade e uma metrópole em expansão. Como um jogo inativo, sua cidade subirá de nível e se expandirá à medida que o jogo for reproduzido em segundo plano. A mecânica do game, que é um clicker, permite que você construa e gerencie seus negócios com um simples toque. Então, a expansão da cidade é uma questão de tempo e gerenciamento. O jogo é grátis e está disponível nas seguintes plataformas, Android e iOS. Construa uma fazenda, pesque, crie animais e explore o vale. Cultive, decore e personalize seu próprio pedaço de paraíso no campo. Tudo isso é possível em Hayden, jogo onde você deve construir uma fazenda do zero e transformá-la na maior do mundo. O game conta com um multiplayer interessante, onde podemos visitar as fazendas dos nossos amigos, trocar itens e competir em eventos diários. O jogo é grátis e está disponível nas seguintes plataformas, Android e iOS. Rocket Valley permite com que você se torne um magnata da exploração espacial. Gerencie recursos e construa peças de foguetes cada vez mais complexas. Transporte recursos por ferrovias e complete missões para aumentar a quantidade total de recursos e componentes de foguetes. O jogo é grátis e está disponível nas seguintes plataformas, Android e iOS. Em Township é possível construir a cidade dos seus sonhos. Faça colheitas das fazendas, processe-as em suas instalações e venda mercadorias para desenvolver sua cidade fazendo comércio com outros países. Abra restaurantes, cinemas e outros prédios comunitários para dar um sabor especial à vida em sua cidade. Explore minas para obter recursos e encontrar artefatos antigos. Gerencie seu próprio zoológico e colete animais de todo o mundo. Com tudo isso, você pode se tornar o agricultor mais famoso do planeta em Township. O jogo é grátis e está disponível nas seguintes plataformas, Android e iOS. Megapolis é um simulador de construção de cidades onde você pode construir a melhor metrópole do mundo. O jogo conta com uma simulação econômica baseada nas regras do mercado real, permitindo que você crie sua cidade da forma mais realista possível. Este jogo conta com muitos recursos, como monumentos e construções realistas, infraestrutura urbana perfeita e recursos industriais complexos. O jogo é grátis e está disponível nas seguintes plataformas, Android e iOS. Clash of Clans é um dos jogos mobile mais famosos do mercado, onde você pode se conectar com milhões de jogadores e competir em batalhas de clãs épicas. Nesse jogo, você tem que defender sua aldeia com canhões, bombas morteiros e até mesmo grandes muralhas. Você também pode trabalhar em conjunto com seu clã e ganhar valiosos itens mágicos. O jogo é grátis e está disponível apenas em Android. E para finalizar a nossa lista, temos Sin City. O jogo permite que nós construímos nossa própria cidade, com arranha-céus, pontes, trilhos e muito mais. Ao jogar este jogo, nós devemos fazer escolhas inteligentes para manter nossos cidadãos felizes e crescer ainda mais a mesma. Nós iremos encontrar muitas situações críticas, como trânsito, poluição e incêndio, no qual precisamos resolver para ganhar recompensas. Esse é um jogo excelente para quem curte o bom e velho Sin City. O jogo é grátis e está disponível nas seguintes plataformas, Android e iOS. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Diga nos comentários qual jogo de gerenciamento para celular você mais gostou. E não se esqueça de conferir mais vídeos sobre tecnologia e mundo dos games aqui no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo P em Dica!